Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de religião, como nós sempre falamos, uma aula bíblica, né? Então, pela graça de Deus, temos a oportunidade de, mais uma vez, podermos aprender juntos sobre a sabedoria e o ensino que Ele quer para nossas vidas. Vamos fazer isso? Eu gostaria de começar essa aula de hoje exatamente com essa proposta aqui, ó. Pede-me o que quiseres e eu lhe darei. Observe isso. Em outras palavras, né? Peça o que você quiser e eu irei te dar. Se alguém tiver essa proposta para você e esse alguém fosse realmente alguém que pode te dar tudo, qualquer coisa que você necessitar, o que você iria pedir a essa pessoa? Pede-me o que quiseres e eu lhe darei. E já quero que você observe e possa ler também esse capítulo, que é de 2º livro de Crônicas, no Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 7. Mas é bom ler todo o capítulo porque aí você consegue entender exatamente sobre essa proposta aí, né? Pede-me o que quiseres e eu lhe darei. E eu quero que você pense agora o que você, mais uma vez, o que você iria pedir? Você iria pedir dinheiro? Você iria pedir um presente especial? Alguma coisa que você está precisando? O que você iria pedir a essa pessoa? E eu quero que agora você continue me acompanhando aqui na telinha e observando os textos que a gente está colocando, expondo. Provérbios, capítulo 3, versículo 13, diz Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Bem-aventurado, ou seja, feliz, é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Esse versículo, e nós estamos com ele na tela agora, ele foi escrito por um homem mais sábio que já existiu. Certamente você já ouviu falar desse homem. Ele era filho, um dos filhos de Davi, filho mais novo. E ele tornou-se rei ainda jovem. Alguns dizem por volta entre 14 e 20 anos, mais ou menos, a idade que esse rei se tornou, o rei de um país chamado Judá. Quem era esse homem? Você lembra? Você já ouviu falar de Salomão. Salomão, filho de Davi, rei de Israel, bem rei de Judá. E Salomão, em uma noite, ele, em sonho, a Bíblia fala em antechamento de alguns homens, entre eles e Salomão. Deus falava através de alguns homens. E Deus, em sonho, aparece a Salomão e faz exatamente essa proposta. O que a gente mencionou em Salomão, pede-me o que quiseres e eu te darei. Essa foi a proposta que Deus fez a Salomão em sonho. Então, o que será que Salomão perdeu? Será que Salomão perdeu dinheiro? Porque com dinheiro, normalmente, a gente diz assim, com dinheiro eu posso fazer muitas coisas. Eu posso adquirir o bem, eu posso ajudar as pessoas, eu posso ajudar o necessitado. Salomão, em si, o dinheiro é o número ruim. A Bíblia diz que é o amor ao dinheiro, a marisa, a raiz de todos os mal, mas o dinheiro é isso. Mas Salomão pediu sabedoria. Na condição de um rei que tinha que governar sobre muitas pessoas, ele sentiu que ele precisava de sabedoria para responder as perguntas do povo de Deus, para que assim ele pudesse se tornar um servo de Deus, tomando decisões sábias, decisões que agradavam a Deus e queriam trazer benefício ao povo que ele estava, assim, responsável. Era uma nação, imagina só. Era alguém muito jovem, que tinha que tomar grandes decisões, que agradassem a Deus e que também, assim, suplissem as necessidades daquele povo. Ora, Deus, ele se agradou do pé de Salomão e ele lhe deu, não somente sabedoria, mas deu também a Salomão riquezas e honra. A Bíblia diz que antes de Salomão nunca existiu nenhum homem e depois dele também não veio existir um homem mais sábio do que Salomão. A sabedoria de Salomão era uma sabedoria que vinha da parte de Deus. Era uma sabedoria extraordinária. Então, vinham pessoas de países distantes para ouvir as coisas sábias que Salomão quer dizer. Vinha outra, até a Reza, que já falava, uma rainha que veio, não é, consultar Salomão sobre algumas decisões. Isso não era comum naquela época. E naquela época uma viagem custava muito e demorava muito a acontecer, porque não existia avião, não existia carro. Então, as pessoas andavam a pé ou através de carruagens. E essas pessoas vinham consultar a sabedoria de Salomão. Deus deu sabedoria a Salomão e ele construiu um novo templo onde o povo pudesse adorar a Deus. Então, Salomão usava, sim, essa sabedoria para a glória de Deus. Então, bem-aventurado, feliz o homem que acha sabedoria e o homem que aliquine conhecimento. E uma das coisas que nós temos que aprender e lembrar é que Deus não só sabe aquilo que os adultos fazem, mas também sabe daquilo que as crianças fazem. Olha só, isso se chama onisciência. Deus está ciente de tudo aquilo que acontece nesse mundo. Ele estava ciente da vida de Salomão e também da sua vida. Um dos textos que fala sobre isso é esse aqui, Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observa comigo aqui a leitura, observando atentamente os maus e os bons. Quer dizer que os olhos de Deus estão em todo lugar. Deus sabe aquilo que todos nós fazemos. A Bíblia diz que o homem conhece o exterior, mas Deus conhece o interior. Ele conhece o que tem na sua mente e no seu coração. investe no coração, no centro da alma. Então, ele vê tudo o que você faz. Aqui de fundo tem uma imagem de alguns adolescentes estudando, crianças estudando. Eles sabem também sobre o que eles estudam, eles sabem o que você está fazendo agora. Existem alguns alunos, por exemplo, que até dizem que assistiu a aula sem assistir. Deus sabe se você assistiu ou não as aulas que estão sendo ministradas a você. O que eu quero dizer com isso é que você deve buscar em Deus sabedoria em tudo o que você faz em realeza. E isso era o propósito de Deus de Alina Salomão. Salomão foi um homem abençoado por Deus, assim como seu pai Davi também. A Bíblia não expõe os pecados cometidos porque eles eram homens pagos, mas Deus os usou grandemente, dando sabedoria, especialmente a Salomão. Então, feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Nunca esqueça disso. E por isso vamos estudar agora um pouquinho, quero que você preste bem atenção sobre esses princípios básicos em busca da sabedoria. Você tem buscado sabedoria? Você tem buscado ser sábio com o homem? Qual é a fonte de sabedoria que você tem para isso? Olha, alguns princípios aqui para a gente seria a oração, a gratidão, a busca, a miséria e a salvação. Isso aqui contempla a sabedoria, porque saber que você sabe não é ser inteligente, apenas. Você sabe é conhecer a Deus como Ele é. E como é que nós conhecemos? Olha, através da Bíblia, a santa palavra de Deus. Deus falou com Salomão e outros homens, alguns homens, no Antigo Testamento, porque Cristo ainda não tinha vindo esse mundo, a revelação não estava completa. Então, Deus falava algumas vezes com alguns homens, especialmente com os profetas. Também, eles eram a boca de Deus, chamados assim, aqueles que transferiam a vontade de Deus para o povo. Mas agora, Deus fala através da sua palavra, e você tem ela em casa, com certeza. Então, a primeira coisa, oração. Ore a Deus todos os dias, pedindo sabedoria. A gente vai ver isso mais quando a gente falar sobre a busca, daqui a pouquinho. Mas, ore a Deus todos os dias. Gratidão. Seja grato a Ele por tudo que você tem em sua vida. Observe o seu redor. Veja tudo o que você tem. Você está sendo grato a Deus, realmente. Você está agradecendo a esse Deus. Como? Você faz isso através da oração? Então, ore agradecendo a Deus. Peça sabedoria antes de qualquer coisa. A busca, olha aqui, ó. Peça sabedoria antes de qualquer coisa. Vai estudar? Peça sabedoria. Vai tomar uma decisão? Peça sabedoria. Busque a Deus sabedoria. Sabe por quê? Nós temos que reconhecer que nós somos. Nós somos miseráveis pecadores. Reconheça que você é um pecador. E tudo aquilo que você tem, vem de Deus. Por isso, seja grato. Por isso, ore. Por isso, busque. Sabe por quê? Porque salvação é isso. Salvação é conhecer a Deus como Ele é. E viver uma vida de gratidão para Ele. Então, reconheça a graça de Deus. E peça para viver uma vida em sabedoria e gratidão. Olha só. É isso que Deus quer para a sua vida. Foi para isso que você e eu fomos criados. E é para isso que Deus nos dá a vida nesse mundo. Então, peça a Deus para lhe dar sabedoria, como Ele fez assim com Salomão. Para guardar você do pecado e lhe ajudar a buscar a Deus todos os dias em tudo o que você faz e realiza. E seu dia, hoje, continue sendo lhe abençoado por Deus. Lembre-se sempre disso. Busque a Deus com toda sabedoria e tudo aquilo que você tem e é. Por isso, eu posso dizer para você, muito obrigado. E dizer que a gratidão é algo que realmente devemos pensar todos os dias, mas acima de tudo. Devemos buscar a sabedoria de Deus em tudo aquilo que nós realizamos. Que Deus, como Deus abençoe a sua vida, a sua família, Ele torne cada dia uma pessoa mais sábia. Entendendo e buscando esse caminho, que é a Palavra de Deus. Então, responda à atividade que nós demos proposta lá no Google Salve de Aula. E até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e para sempre. Forte abraço a você. Forte abraço a você.